Adriano, nem vi esse trailer ainda, hein? Rapaz, então te prepara, porque, olha, não é o musical com o Kid Bengala no elenco não, mas tu vai ver o pau cantando nesse trailer aí. E aí, bora de react? Fica até o final do vídeo, que nós temos a força! Kevin Smith, não bate o He-Man de novo, por favor. Por favor... Oh, caraca, eu... Mano... Ah, essa trilha é muito boa, velho. Eu amo a... Cara, eu amo a trilha antiga. Editor vai botar aí um pedaço da trilha antiga. Mas e essa nova também, como ficar atrás? Essa nova é sensacional, velho. Puta merda. Fala Nerds, Geeks e Freaks! Aqui é Cadu, e bora reagir ao trailer de Mestre do Universo, A Revolução, a segunda temporada do polêmico He-Man da Netflix. Mas antes de tudo, não se esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Com isso, você não perde nenhum react, nenhum gameplay, nenhuma live, enfim. A NGF Sem Limites está recheada de conteúdo especialmente pra você. Pronto? Então, bora! É isso aí, Adriano, mais um react de trailer. He-Man da Netflix voltou, rapaz. Ó, ó o nome do negócio. Mestre do Universo, A Revolução. O Adriano está muito animado. O Adriano gostou muito da primeira temporada, hein? Achou sensacional? Gostei, gostei. Mistura perfeita, He-Man e Sailor Moon. Não podia ter dado o melhor que isso pra mim no universo. Até hoje, fizeram aquela... O pessoal reclamando, ah, nossa... É, Atila. Estão brilhando, por quê? Estão brilhando. Por quê que o He-Man está brilhando tanto, ué? Que chato. Fizeram aquela montagem lá com... Do He-Man se transformando com a música da Sailor Moon? Fizeram? Bota aí, Edito, essa música. Ah, tá. By the power of Greyskull. Eu tenho... Terra... Ooooo... Sem amor Eu acordo vendo isso aqui e eles me levantam e me transformando também Pra aguentar o dia a dia, né? Que não é fácil não, filho Adriano, eu quero ver se eles vão enganar a gente de novo Porque nos trailers promocionais da primeira temporada só dava He-Man Não tinha Tila no trailer Eles vão fazer a mesma coisa Tá vendo aí? Qual vai ser a temporada agora? Será que vai ser a temporada agora da cintilante? Do corpo Vai ser do corpo Vamo lá Do Arqueiro Do Arqueiro Esse bicho aí que ele tá enfrentando Tá parecendo aquela caveira verde É, o Skyrow, né? Mas parece que é um servo dele Por que ele não é gigante assim desse jeito? E ele é homem de ferro? É, o homem... Caraca! O Reino Andor veio de Hulk Buster, né? Caramba! Recapitulando, a primeira temporada acabou meio tecnológico, né? Que o Triclop ficou lá naquela parada Apareceu o símbolo do Hordak, né? Aquele morcegão, né? É, agora estamos esperando aí pra ver a Barbie se transformando aí na próxima temporada Tudo certo É, é o primeiro episódio isso, eu garanto Mais uma vez a animação tá sensacional, muito bem feito Olha aí, não é ele? Nossa, é ele mesmo Olha aí Nossa, mas ele tá... Ele tá virando Hulk aí Caraca, mano Olha a mutação que ele É um perninho de aranha Pega ele, filho Pega ele, que eu não consigo não Agora o pai sabe de tudo, né? Tá uma festa Não tem mais sentido Não tem mais sentido Eu nem toquei É, é o Rei Randor Eu pensei que era o... Eu pensei que era o Mentor Olha lá Pai? Agora todo mundo já sabe a identidade secreta, não precisa mais mentir É Pai, hein? O mundo doado vai aparecer É A trilha tá maravilhosa ainda É Isso é tão mal Kevin Smith, não bate o He-Man de novo, por favor Por favor Ó Caraca, eu... Mano... Ah, essa trilha é muito boa Cara, eu amo a trilha antiga Editor vai botar aí um pedaço da trilha antiga Tchau 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 Mas e essa nova também, como ficar atrás, mas é muito forte Essa nova é sensacional, velho, puta merda Nossa Já era os caras, matou Caraca, já acabou, cara É muito curto Isso daí é a primeira cena da segunda temporada, André O Rei Rando sabe, né Que o Pins Piada já é o Rei Man, né Pelo visto, toda a Eternia sabe A feiticeira é a Tila Não tem uma feiticeira Quer dizer, tem, né É a nova Ela sumiu como a nova feiticeira, né Sim E não sei o que esperar, cara Espero que pelo menos apareça o Rordak Se não tiver Xirra nessa temporada Pelo menos alguma coisa Uma referência, a espada dela, né É Não, pra mim o Rordak já é referência Exato, não, já é pura Só tá faltando Espero que toda essa demora aí Tenha sido de negociação aí Pra conseguir a liberação Da Xirra, exato Dos direitos, né Da Xirra Pra botar ela no elenco aí Eu sou muito fã da Xirra também Eu só tô esperando ela vir Pra comprar o boneco dela E o do He-Man junto É, dos anos 80 Aí eu acompanhava Tanto o He-Man Quem não via, quem não via a Xirra Adorava a Xirra Tá louco, cara, muito bom Paga nóis, Netflix Grilha sonora sensacional A Xirra era maravilhoso Xirra, xirra E aí, animado pra nova temporada Do He-Man da Netflix? Recebeu algum detalhe Que a gente deixou escapar? Comenta nos comentários E não esqueça Pra assistir mais conteúdo Sobre cultura pop Games e nostalgia Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho E compartilhe os vídeos E se puder Seja membro da NGF Sem Limites Seja membro da NGF Sem Limites